O espaço virtual é dinâmico e fascinante. Nele, somos capazes de integrar nossas necessidades reais com soluções digitais que facilitam cada vez mais nosso dia a dia. É isso que nos faz explorar cada recurso que a tecnologia oferece para atingir nossos principais objetivos. Estar sempre ao seu lado e oferecer respostas rápidas e seguras para suas necessidades e questionamentos. Para potencializar ainda mais sua experiência com nossos produtos e serviços, em nosso DNA, imprimimos ambientes dinâmicos e integrados. Foi assim que surgiu em 2019 o iCenter, ferramenta que simplificou o monitoramento de equipamentos e tornou mais eficiente o fluxo de trabalho nas instituições de saúde. Como estamos sempre inquietos por inovação, acreditamos que chegou a hora de ir além. O iCenter agora é MyGE Healthcare. Os efeitos dessa mudança reforçam aquilo que já sabemos. É possível estar no mundo tecnológico sem nos distanciar do lugar de humanização que a medicina ocupa. Afinal, para que você continue cuidando de pessoas, é que valorizamos o seu tempo e nos empenhamos em melhorar a sua jornada junto à GE Healthcare. MyGE Healthcare. MyGE Healthcare. Você conectado à GE em um só lugar.